Olá pessoal do canal Agro Paraná, hoje eu vou falar sobre uma ceva aqui, uma ceva, não vou falar que é uma ceva de paca, mas uma ceva mista, por que uma ceva mista? Porque aqui tem coati, tatu, paca, já teve capivara, então é vários animais comendo aí, aí eu vou dar uma dica aí, para você quando quer fazer uma ceva, tem que ir longe, longe do trepeiro, puleiro, no geral, conforme vocês falam aí, dependendo da região, para você estar sabendo se ela chegou e está comendo, e você às vezes não percebe que ela chegou, devido ao barulho, que nem aqui no caso meu aqui, aqui é uma nascente de um rio, é um fundo de vale, e tem essa queda d'água aqui, muito barulho, muito barulho e não dá para ouvir, e a espera minha ali é bem no alto, é longe, não dá para ouvir, inclusive eu vou fazer a imagem de algum bicho comendo aí, não sei o que vai comer, vai ser coati, tatu, talvez paca, vai dar sorte da gente aí, mas eu estou filmando e mostrando as imagens para vocês aí, tá? Agora eu vou filmar a ceva ali e dar uma dica ali para vocês aí, tá ok? Então pessoal, assim como eu estava dizendo, aqui eu sei que tem coati, porque tem bastante desfiado na paia aí, se você observar tem bastante desfiamento na paia, e eu sei que tem paca, porque ela andou cortando a paia aí, ela cortou a paia aqui, aqui desse lado aqui dá para ver uma, onde ela deu uma mordida, não chegou a cortar ainda, mas ela deu uma mordida para cortar a paia, ela comeu aí, e tem coati também, tatu eu sei, porque tem bastante fuçado de tatu, então tem alguns caroço de abacate ali, até eu servei um aqui, ó, aí ó, esse daqui foi comido pela paca, ela deixou uma farelinha aí, ó, ela comeu aí, então isso aí é paca, aí ó, ela vem de lá, já observei o carrelinho dela, aqui a paisagem é exuberante, muito bonita, hein, é a nação de um rio, é tipo uma grota aí, um vale, olha que imagem, impressionante gente, é satisfatório, hein, logo logo a gente vai trazer imagem de algum animal comendo aí, então como eu estava dizendo, a dica é o seguinte, como tem muito barulho e é longe, o que é que eu fiz o esquema aqui, fiz uma argola, passei uma linha de nylon, até no lugar onde eu vou ficar na observação, não tem puleiro, por quê? Eu já estou num nível bem elevado, então eu fico no chão mesmo, aí você faz a argolinha, tá, faz o esquema, põe uma isca diferenciária, quando ela chegar, ela vai pegar aquela isca, no caso, dá pra usar um abacaxi, todo animal aí gosta de um abacaxi, ele cheira muito, você vai amarrar, certo? Vai amarrar, quando ela chegar, ela puxar, ela vai acionar lá em cima, não sei se vai conseguir pegar, mas foi amarrado num galho, quando ela puxar, ela vai balançar o galho lá, podia ser algum chucarinho, bem leve aí, pra não fazer muito barulho, pra você perceber que chegou, então fica bem fácil aí, na hora de você fazer um vídeo aí, e já fragrar o animal comendo, mas era isso aí meu pessoal, é só uma dica aí, uma dica funcional, em breve eu tô trazendo aí, imagem de algum animal, pra vocês verem aí, vou compartilhar aí, no canal aí, então pessoal, vamos pedir aí pra vocês se inscreverem no canal, compartilhar, dar um like aí, que é muito importante aí, que em breve aí a gente vai tá fazendo imagem aí, os animais aí comendo aí, vai dar sorte, de repente até uma jogatirica aí, que já foi vista aqui no local, como tem bastante animais, tem uma jogatirica andando por aí, vamos lá, vamos contar com a sorte aí, pegar uma noite boa, aí vamos fazer uma espera aí, pra ver se nós fragramos um animal aí, beleza? Até mais aí galera, até mais, fui!